Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente trouxe um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui Eu deixei uma caixinha de perguntas lá e pedi pra vocês comentarem um produto que vocês testaram e não gostaram Eu separei aqui as coisas que eu tinha e hoje a gente vai fazer uma maquiagem só com os odiados dos meus seguidores Printei todas as respostas de vocês, separei aqui os produtos que eu tinha e hoje a gente vai fazer uma maquiagem só com os reprovados de vocês Mas também, gente, tem muitas coisas que vocês reprovaram que eu fiquei assim, ó Como assim? Ela não gosta disso, gente, porque eu amo Então tem outras coisas também que eu não gosto muito, mas a gente vai tentar dar um jeitinho aí no vídeo, vamos ver o que vai sair Já vamos começar o quê? Polêmico, o primeiro produto que eu vou usar aqui, que eu recebi mensagens Eu vou deixar aí na tela pra vocês as mensagenzinhas, é falando que não gosta, é o quê, gente? Be Angle, que eu comprei por influência das blogueiras também E, gente, eu gostei muito dele, sabe? Mas tem combinações com ele que realmente não funcionam Eu já combinei ele com o hidratante e não funcionou, abriu toda a minha base Então vou aplicar o meu aqui, ó, trouxe até na caixinha Porque são dessas O meu, gente, é o Glow Primer Que tem um efeito brilhoso, ele tá sujinho assim porque ficou na necessaire E, gente, eu gostei muito desse produto, comprei ele na Black Friday do site E, assim, gente, eu gostei bastante dele, achei que deu um efeito Achei que deu um efeito de prolongar realmente a minha maquiagem E gostei muito do Glow que ele deixa na pele Confesso que eu não uso, como fala aqui, ó, 30 dias direto e tal Pra falar pra vocês esses benefícios que constam ali Mas uso antes da maquiagem, né? E eu gosto porque eu acho que ele dura bastante A make, a base, fica intacta por horas E esse efeito Glow desse, gente, eu amo Acho que fica uma pele muito bonita, ó Próximo produto, gente, é a base Essa base também recebi algumas críticas falando que não gosta dela Que é base da Dalla Makeup, gente, ó Que eu trouxe pra gente usar nesse vídeo hoje É a base mate vegana, oil free, de alta cobertura, sem parabéns, 30 gramas Eu confesso pra vocês que eu não uso muito essa base E eu vou explicar o porquê Quando a gente estiver aplicando e tudo mais Uma sacudida nela, gente, a minha é a número 1, tá? E, assim, tem muita gente que é apaixonado nessa base E eu confesso que não é, tipo, a minha favorita, ó Vou espalhar aqui com a esponja Gente, tô aplicando aqui Até passei um pouquinho de base pra cá Porque eu acho que eu coloquei muita E, assim, gente, por que eu não uso tanto ela? Eu não sei Mas a cor vai assentar, tá? Vai ficar mais legal Mas, assim, eu acho que ela não deixa a minha pele muito da bonita Eu não sei se é impressão Até que aqui tá ficando bom O dilema do vídeo Tudo vai prestar agora, né? Mas eu não sei se pode ser o Biang e tal Que funcionou bem por baixo E ela promete alta cobertura, né? Aqui na embalagenzinha dela Mas eu acho que ela não tem, tipo, alta cobertura, gente Eu não sei se aí a câmera mostra que, tipo, tá super alta pra vocês Mas é que eu consigo ver, tipo, o fundo da minha pele, assim Então eu acho que ela tem uma cobertura mais pra média Então, assim, eu não uso Por eu achar que ela não fica lá Grandes coisas na minha pele Apesar de agora eu estou achando que ficou boa Pode ser o primer Mas eu não uso, gente Por eu realmente não amar ela, sabe? Não foi uma coisa que, nossa, amo essa base Porém, eu não acho ela uma base ruim Essa palidez aqui Depois melhora, tá bom? E assim, gente Ficou assim a aplicação da base, ó Corretivo Que eu recebi mensagem falando que não gosta, gente É esse corretivo aqui, ó Da Luizance O corretivo nativo Que eu testei com vocês em um vídeo testando makes De 10 reais, se eu não me engano E eu também não amei ele Não achei, assim, muitas grandes coisas A minha cor é a cor 1 Porque quando eu passo assim, ó Parece que ele vai ter uma cobertura bem legal Porém, a cobertura não é lá grandes coisas A última vez que eu usei ele com uma base Chegou até a abrir um buraquinho Mas daí não sei falar qual produto que foi Porque eu tava com outra base, outro primer Vamos ver aqui hoje se ele vai dar algum tipo de problema O tom dele eu gostei bastante pra iluminar Porém, de cobertura, vocês vão ver aqui O nariz que eu vou mostrar pra vocês já, já Então, assim, ele tem esse problema, gente Já abriam os lugares, sabe Abre a base No último vídeo abriu Aqui assim, ó Hoje Parece que não, graças a Deus Eu gostei dele pra iluminar, sabe Eu já usei ele puro, assim Só pra dar uma coberturinha leve também E gostei Mas o fator dele abrir não é legal Olha aqui Eu não sei se vai dar pra ver pela câmera O buraco ele abriu aqui Na minha base E aqui, ó Tá vendo? Até que aqui ficou ok Não abriu nada Vou botar com um pouquinho da base Só nessa região aqui Pra não ficar esse troço feio aqui Não tive nenhuma contra-indicação de vocês Sobre contorno Então eu vou fazer o meu contorno aqui E eu volto Porque temos blush sim Fiz todo o meu contorno, gente E o próximo produto é o blush E o blush que eu recebi mensagem falando que não gosta É o blush da Max Love Porém, não sei se é esse que eu tenho Mas eu vou usar ele hoje com vocês Que é o da Max Love O vermelhinho, ó Esse é o 52 a cor Mas eu não sei se é esse Porque a pessoa não especificou, ó Esse daqui, ó Ele tem esse tonzinho Mais clarinho Mas eu gosto, gente Eu acho ele pigmentadinho, sabe? Ó, fica bem saúde mesmo Só que ele é um blush opaco Então, assim, não é o meu favorito também Mas que pigmenta Ó Achei bem fofinho, ó, gente De iluminador Não tenho nada também reprovado Pra testar com vocês aqui Que vocês me enviaram Eu tenho reprovado o meu Porém, o vídeo é de reprovado de vocês Então, assim A única mensagem de iluminador que eu recebi Foi o líquido da Kirave Porém, gente Aquilo é tão ruim mesmo É tão ruim Que eu nem tenho mais Eu tive daquelas lojinhas baratinhas Testei com vocês Não gostei Melecou tudo Arrancou toda a minha base E eu tô me recordando bem Então, assim Já me desfiz Não tenho mais Tem o meu aqui mesmo Pra não ficar sem iluminador Porque aí também já é demais, né, amiga? E vamos pro pó, gente De pó Eu trouxe duas opções, tá? Um solto e um compacto Que a gente vai usar os dois O primeiro, gente É o solto Que é esse pó aqui da Luizance Que eu recuperei lá do fundo da minha gaveta Que é esse daqui, ó Acho que foi um dos primeiros Ou o primeiro pó solto da Luizance Que é o HD Studio Pó Fixador A pessoa comentou Que não gostava do pó solto O pó translúcido da Luizance Eu tinha esse, o Banana Mas eu acho que a pessoa Tá falando desse aqui Que eu também, gente Não gosto desse pó Ele já até entrou em um vídeo Aqui no canal Que eu fiz há bastante tempo De maquiagens reprovadas Porque, gente Eu usava ele no início Eu gostava dele Eu tinha até resenha dele aqui também Mas depois de muito tempo testando, gente Ele estoura muito no flash O único motivo pra eu não gostar dele É esse Além dessa embalagem dele aqui, ó Que ela, gente Sai pó pra tudo quanto é lado Você abre, tipo Voa pó aqui Que assim Sério E um dia, gente Eu tava me arrumando Né? Em casa Pro aniversário Que eu lembro muito bem Até deixei no vídeo Que eu tô falando de reprovadas Dessa foto Que, gente Eu tava me arrumando Passei o pó Lembrei que o pó estourava no flash Fui e tirei uma foto com o flash Gente Pessoalmente, assim Não tinha nada no meu rosto Tava totalmente assim, ó Quando eu tirei a foto Gente do céu Ficou farinha pura na minha cara Toda branca Super estourada Então aí Eu parei de usar esse pó realmente Porque eu achei que ele, assim É bem perigoso Hum Se você não usar flash Aí é ok Você pode usar ele tranquilamente Porém Realmente Se você não for usar flash Tipo de D e tal Mas ele também faz muita sujeira Porém ele é fininho, sabe? Então aqui foi Que acabou o meu amor Pro pó branco E hoje em dia Como vocês sabem Eu gosto mais daqueles pós Que são begezinhos, sabe? E aí Vou selar aqui Todo o meu rostinho Gente Sujeira que esse pó faz É inacreditável Tá tudo podre Sério A embalagem dele é muito ruim E aí, gente Vou varrer tudo com pó Também reprovado por vocês Que é o pó compacto Da Fenza O que eu tenho é esse aqui Dessa coleção Não sei se é o mesmo Acho que sim Faça esse pó compacto Fenza Já testei com vocês Essa é a cor 1 De lojinhas de R$3,99 E eu gostei muito dele, gente Acho que ele é um pó Grossinho, sabe? Ele tem cobertura Ele não é aquele pó tipo Fino, ó Mas eu gostei dele, gente Achei que ele Matifica bem Pra varrer pó assim Então ele é bem bom Eu gosto Vou varrer todo esse pó Mesmo tirando, tipo Todo o pó Eu tô achando a minha cara Esbranquiçada ainda Do pó da Louis Ance Olha isso Sério, gente Não gosto O produto que foi unânime, gente Foi esse aqui Gel de sobrancelhas Da Misleri Tava brigando com o da Face Beautiful Também Mas esse da Misleri Gente, eu tenho O da Face Beautiful Eu não tenho Que é esse gelzinho aqui, gente Gel de sobrancelhas E, gente Esse gel realmente Tem alguma coisa Muito estranha nele Na primeira vez que eu testei Eu amei Ele, tipo, deslizou super Porém O que todo mundo reclama Que acontece É isso daqui Olha como que ele tá Parece que ele encolhe Dentro da embalagem, gente E, tipo assim Isso aqui Não foi eu que quebrei Nem rachei Nem nada Eu usava só por cima mesmo E ele se separou Olha isso Separou daquela parte ali E o produto encolheu dentro E outra Super seco, né, gente Ó Vou passar o dedo nele aqui Seco, seco, seco Então o que eu vou tentar fazer Até teve comentários Falando que diluiu E não prestou Vou tentar diluir o meu Pra gente tentar usar Até porque usar assim Ele não vai Vou pegar aqui, ó Um diluidor Vou pingar Duas gotinhas Três Porque tá bem seco Vou vir com o meu pincel De sobrancelha aqui E vou dar aquela diluída nele Só por cima mesmo Se você quiser Você pode, tipo Misturar ele todo Vou tentar, gente, ó Com um cabinho de pincel Esmagar ele aqui Pra diluir Porque ele tá muito duro Endureceu realmente muito Vou colocar mais diluidor, gente Porque tá precisando Mais duas gotas E só cai isso daqui Mais um pouquinho Produto que realmente secou bastante Ó o que eu fiz, ó Tá vendo? Agora eu vou tentar usar Apesar de ainda não achar Que ele tá muito Malemolente, sabe? Opa, daí eu vou corrigir aqui, ó Ó, já dá pra usar Tá vendo? Se a gente não diluir Com diluidor Eu aconselho vocês a usar Um olhinho desses de maquiagem, ó Tipo esse da Fenza Sei lá, qualquer olhinho que vocês tenham Porque aí sim vai diluir mesmo E ó, gente Deu pra corrigir direitinho Agora sim Porque antes não tava saindo nada E assim Eu sinto que ele vai ressecar de novo Sabe? Toda vez que eu usar Vai ter que ficar diluindo Ou então já jogar um óleo ali Como eu tô falando Pra ver se ele amolece Porque assim Realmente isso é bem tenso Eu achei que eu até engrossei demais Essa daqui Porém vamos relevar, né? Porque eu não vou tirar toda a base Pra fazer de novo De paleta, gente Uma assim Que me chocou muito É a que eu trouxe aqui Pra gente fazer uma maquiagem, gente Que é essa paleta Como assim vocês não curtem essa paleta? Gente Ela é incrível Ela é neutra Ela é opaca Ela é baratinha E ela pigmenta muito Sério Eu não sei porquê Como vocês falaram que não pigmenta Eu não sei se é lote Em questão de Sei lá, gente Porém Essa aqui é a segunda Já que eu uso E pigmenta muito bem Inclusive usei ela em outro vídeo Desses dias com vocês Gente, ela é incrível Eu fiz uma maquiagem babadeira E assim Vamos lá usar ela hoje Vou tentar hoje Fazer uma coisa mais básica Porque da última vez Já fiz uma coisa bem pá Então, gente Vamos começar com esse marrom aqui Que eu amo, ó Que ele é um marrom laranjinha Pra colocar aqui Olha isso, gente Como que vocês não gostam Dessa paleta Olha a pigmentação Olha Sério, gente Eu amo Amo demais Ó, pigmentou super Perfeita, gente Nunca errou Saraladinha, tá? Vou vir esfumando, gente A bordinha desse aqui Com esse aqui, ó Que ele é meio vermelhinho Sabe? Só pra dar um toque aqui Nessa bordinha Desse marrom Olha isso, gente Pigmenta Demais Sério Ó, gente Ela dá uma saraladinha Caiu aqui Mas a pele tá selada Então, ó Só varrendo Não tem problema nenhum E assim Já ela constrói camada Ela faz transição Sério Eu não consigo entender Se é lógico Que que é isso Porque, ó Pigmenta muito A maquiagem de hoje, gente Vai ser mais básica Porque vocês vêm pedindo, né? Agora eu vou pegar dela Uma coisa que eu amo Que é o branco Gente, que pigmenta muito também Vou pegar aqui com o pincelzinho E vou colocar aqui, ó No início Olha isso, gente Branco Custa pigmentar E essa de uma paleta baratinha Que super pigmenta Isso, gente E eu nem apliquei corretivo por baixo Assim, fixador Nem nada Eu vou só esfumar a cor aqui Pra não ficar esse branco Todo marcado A linha d'água, gente Vou pegar O marronzinho Que a gente aplicou em cima O laranjinha Olha Tá seca, gente A minha pálpebra A minha linha d'água Olha isso Gente, não vou usar o preto dela Nem nada de tipo hoje Porque eu já fiz uma maquiagem Mais dramática com ela, né? Vocês estão pedindo coisinha básica Vamos no mais básico Assim possível, né? Delineado Várias pessoas falaram Desse delineador aqui, ó Da Luizance líquido Que é o Magic Liner Ultra Black Delineador líquido Só, gente Que eu lembro que eu usava ele antes E eu até gostei Porém, o meu tá tipo seco Não vai dar pra fazer Nada Ó Tá saindo só os respingos aqui seco E aí também teve gente Que falou do outro da Luizance Que é o Ingel É o que eu conheci Esse é antigo Eu não sei se eles têm novo E, gente É impossível usar o meu Olha esse daqui Eu vou pegar até um negocinho Pra cutucar Pra vocês verem Olha isso aqui Isso aqui, gente É só lixo Porque nem diluir mais Isso aqui dá Virou uma borracha Olha aqui Só que aí, gente Eu lembrei que eu tenho Uma caixinha, ó Desse da Luizance Que é esse Cineador em gel Super shine Líquido Em gel Líquido Em gel líquido Vamos ver, gente Se esse aqui tá prestando Porque eu tenho ele Que eu recebi um tempinho Da marca Só que eu não usei Porque eu tinha aquele, né Achava que tava bom Ó Outro Novinho Vamos ver Que esse ainda tá lacrado, ó Então eu creio Que ele deva Tá bom, né Eu acho Ele também já encolheu Lá dentro, ó Vamos ver Eita Vamos ver se ele tá molinho É, gente Esse aqui, ó Como é novinho Tá bom, né E assim, gente, ó Não ficou tão preto Porém, vamos fazer Aqui um delineado Vamos ver se vai ficar bom Ou eu vou cagar Toda a minha make Ó, gente Ele não fica dos mais pretos Porém Ele tá molinho E assim Eu vou tentar construir A camada aqui Com ele Fiz aqui o delineado Gente, ó Foi super tranquilo de fazer E eu achei que ficou bonito Ó Ele é um delineador Que fica meio opaco Também, ó Acho que pode ter acontecido É realmente O dela ter acontecido Isso que aconteceu Com o meu antiguinho, né Porque ele novo, assim Ele é bem bom E, ó Vou até pegar aqui em cima Pra vocês verem Que ele, ó Não transfere Tá vendo? Então ele realmente seca Porém, ele Não dá nem pra diluir mais Quando ele endureceu Mas o novo dele, ó Gostei bastante Vou tentar usar mais ele Pra ver se não Passa o tempo E eu perco, né Mas ficou bem legal Gostei Meu, gente Vocês falaram Esse aqui, ó Da marca Kirave É o Max Duração Máscara de Cílios Que ele era ralo E tudo mais Porém, o meu não tá ralo, ó Ele tá um rímel grossinho Porém Ele não é dos meus favoritos Também não Porque eu acho que ele dá, assim Uma lambrecada muito grande Ele é dos baratinhos De R$3, né Porém, eu vou aplicar ele aqui Com vocês, ó E eu acho que ele dá até um efeitinho Nos meus cílios Mas a preguiça da lambança É que é maior Ó Vocês vão conseguir ver agora, né Apliquei, gente O meu cílio Apliquei um cílio bem pequenininho Hoje, ó Só pra realmente dar um Um cílio, né Pra não ficar sem Só pra maquiagem Ficar mais básica mesmo Vocês gostaram, gente? Fico me sentindo estranha Com o cilinho, assim Parece que tá faltando alguma coisa Vou passar o rímel da Kirafe Também nos cílios inferiores Cagando de medo De borrocar tudo aqui Mas vou aplicar bem pouquinho, gente Porque, assim A meleca que fica aqui Não, sério Já começa a dar aquelas pintinhas Sem vergonha aqui, ó Pros lábios, gente Recebi falando Que não gosta do lip tint da Dylos Eu tenho dois, ó Como vocês podem ver Eu gosto Porque, ó Tá quase acabando os dois O que eu tenho aqui É o melancia Frozen de melancia Que, tipo assim Gente Eu consegui Quase acabar com isso aqui Eu ainda uso, tá E tenho também esse aqui Que é o Pink Lemonade, ó Que ele tem mais aqui Tá vendo? Esse é o que eu mais usei de todos Tipo assim Quase não tem mais nada Eu vou aplicar ele Porque, gente Eu gosto dele Eu achei ele um lip tint Fraquinho Mas eu gosto desse efeito Na maioria das vezes Olha que carniça Olha ali Uma consertadinha, gente Tá vendo? Essa sujeira aqui Não vale a pena Você pode cagar na sua maquiagem Porque vai te estragar aqui A parte de baixo Então, ó Sobre o lip tint Continuando Eu gosto do efeito dele Que é mais natural Parece realmente que a sua boca É nesse tonzinho, sabe? Eu gosto muito de usar Na bochecha também Porque não mancha Então eu aplico como blush E não fica aqueles pinguinhos e tal O risco do lip tint Então eu gosto bastante dele, gente Vocês não falaram nenhum gloss Porém vou aplicar aqui Um baratinho da Kirave mesmo No vinil Só pra dar Um efeito mais bonitinho no lip tint E foi isso, gente Esse foi o resultado da nossa make Com os reprovados de vocês Que mandaram lá no meu Insta Então por isso que é legal Me seguir por lá Pra você sempre estar participando aí Das enquetes A maioria dos produtos, gente Que vocês não gostam Eu gosto Alguns também não gostam Como vocês puderam ver aí e tal Que realmente são chatinhos Porém Eu gostei do resultado final Da nossa make O que vocês acharam? Eu poderia sim fazer uma maquiagem Mais elaborada com a paleta Mais pá Porém eu quis trazer hoje Uma coisinha assim Mais neutra pra vocês Mais basiquinha Na medida do possível também, né? É isso Espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Clica muito, muito em gostei aqui Comenta aqui abaixo Se algum desses produtos Você também não gosta Ou se você ama, tá? Comenta aqui pra gente poder Conversar nos comentários Se inscreva no canal também Se você não for inscrito Não deixe de ir lá no Instagram Me acompanhar Pra você não perder Mais nenhuma interação, tá bom? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau